Item 2. Processo 48500-3385-2011-13. Aplicação do rito provisório definido pela Resolução Normativa nº 471-2011 no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz. Relator, Diretor Romeu Donizete Rufino. Segundo o contrato de concessão-distribuição nº 2199, firmado com a Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, conforme a cláusula sétima, sétima subclausula, o processo de sua revisão tarifária deve ocorrer até 3 de fevereiro de 2012, no caso do terceiro ciclo. Resolução homologatória nº 1108, de 1º de fevereiro de 2011, fixou as suas tarifas de fornecimento com vigência no período de 3 de fevereiro de 2011 a 2 de fevereiro de 2012, sendo elas resultado do processo de reajuste tarifário anual. Com vistas a definir a metodologia e o procedimento a serem observados no terceiro ciclo de revisão tarifária, a ANEL instaurou a audiência pública 40-2010, 49 e 120, Ademais, foi promovida a AP 67-2011, tendo por resultado a publicação da resolução normativa 471, de 20 de dezembro de 2011, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados nas revisões tarifárias das distribuidoras de energia elétrica, a título provisório, até a publicação da metodologia. A SRE, por meio de nota técnica, além da prorrogação das tarifas vigentes, prevista no procedimento provisório de revisão tarifária, destacou a necessidade de publicação de elementos acessórios ao processo tarifário da CPFL Santa Cruz. É o relatório. Procuradoria. Eu farei uma manifestação em bloco para os itens 2 a 7, visto que todos tratam de aplicação de rito provisório, até a conclusão do rito específico do terceiro ciclo de revisões tarifárias, em contra-respaldo na resolução normativa 471, de 2011, a vida da procuradoria está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Mediante a resolução normativa 471, de 2011, foram estabelecidos procedimentos a serem adotados em caráter provisório, até a publicação da metodologia aplicável ao terceiro ciclo de revisão tarifária, das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em consonância com a referida resolução normativa, a SRE propõe a prorrogação da vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica e das tarifas de uso do sistema de distribuição da CPFL Santa Cruz, constantes dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória 1.108, de 2011, até o processamento definitivo da sua revisão tarifária periódica, com exceção das tarifas de uso do sistema de distribuição, a fixação dos valores da tarifa de serviços cobráveis e taxa de fiscalização da RAP, das DITs da CETEP, dedicadas à CPFL Santa Cruz e da cota anual da CCC, no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, e atualizar a tarifa de energia relativa à geração distribuída da Santa Cruz geração de energia S.A. O artigo 3º da resolução normativa 471, então, prevê que fica facultada a prorrogação a título provisório e por ato específico das tarifas do anexo 1 de concessionária e permissionária, cujo resultado definitivo da revisão tarifária não puder ser homologado até a data prevista nos respectivos contratos, por ausência de aprovação das metodologias aplicáveis em tempo hábil. Claro que a metodologia já foi aprovada, mas ela foi aprovada num prazo que não foi possível cumprir todo o rito do processo de revisão, que é muito mais longo do que o processo de reajuste, em tempo de ser divulgado na data de vigência das novas tarifas, que é 3 de fevereiro. Portanto, ainda que já tenha metodologia, não foi possível fazer o cálculo da revisão. Daí essa proposta. Então, considerando a ausência de tempo hábil para concessionária do resultado definitivo da terceira revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz, prevista para 3 de fevereiro de 2012, faz-se necessária a aplicação da regra provisória acima destacada. Desta forma, conforme previsto, faz-se necessária a publicação de ato específico que prorrogue as tarifas vigentes definidas por meio dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória nº 1108, de 2011. Assim, as tarifas vigentes devem ser prorrogadas, entretanto, com exceção das tarifas de uso do sistema de distribuição de geradoras, TUS de G, das usinas conectadas no nível de tensão A2, para as quais deverão ser homologados novos valores, com vigência de 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013, tal procedimento poderá ser realizado, uma vez que seus valores independem da parcela B, definida na revisão tarifária periódica, e se faz necessário em virtude das significativas variações de tarifas. Outro item importante diz respeito à atualização da tarifa de energia relativa à geração distribuída da Santa Cruz Geração de Energia S.A. A tarifa é estabelecida pela ANEL conforme o artigo 6º da resolução normativa 167, de 2005. Tal procedimento será realizado, pois os demais preços dos contratos de energia firmados pela CPFL Santa Cruz serão atualizados, independentemente da prorrogação das tarifas desta distribuidora. A tarifa de energia resultante da atualização, que vigorará de 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013, é de R$ 138,83 por megote hora. Conforme ressalto pela SRE, faz-se necessário ainda a publicação de alguns elementos acessórios ao processo tarifário, usualmente definido na resolução homologatória da reajuste e revisões tarifárias, a saber. A taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, cujo valor anual foi fixado em pouco mais de R$ 668 mil, conforme descrito na nota técnica nº 7, de 2012 da SRE, com vigência a partir da competência de fevereiro de 2012. Da mesma forma, a CCC, também a receita anual referente às demais instalações de transmissão, também faz-se necessário, foi fixado o valor aí mencionado. Serviços cobráveis, quadro S, cujas correspondentes tarifas, teto, são fixadas com vigência por 12 meses, com base em regra de atualização por índice de inflação. Ou seja, isso aqui, desassociado o processo de revisão, portanto, podem e devem ser atualizados os valores. Passo ao dispositivo. Então, do exposto com base nos autos do processo, voto pela missão de resolução homologatória, homologatória, com o objetivo de 1, prorrogar a vigência das tarifas dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória nº 1108, de 2011, até o processamento, em definitivo, da revisão tarifária da Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, com exceção das tuas de G, das usinas conectadas no nível de tensão A2, para as quais deverão ser homologados novos valores do quadro 5, do anexo 2A, com vigência de 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013. Atualizar a tarifa de energia relativa à geração distribuída da empresa, definir os novos valores do quadro S, que serviços cobrados, como já dito, também no mesmo período, 3 de fevereiro de 2012 a 2 de fevereiro de 2013, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica e da cota anual de conta de consumo de combustível e fósseis, CCC, e, por último, fixar a receita anual referente às demais instalações de transmissão dedicada à CPFL Santa Cruz, com vigência no mesmo período. Eu voto. E discussão? Não tem muita alternativa mesmo. Às vezes não tem tempo hábil, então... Prover essa alteração aí, prorrogação dessas datas, né? Ok. Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu prorrogar a vigência das tarifas do anexo 1 e 2A da resolução homologatória nº 108, 1 de fevereiro de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da Companhia Luz e Força Santa Cruz, IPF de Santa Cruz, com exceção da TUS de G, das usinas conectadas no nível de tensão A2, para as quais devem ser homologados novos valores do quadro 5 do anexo 2A, com vigência entre 3 de fevereiro de 2002 e 2 de fevereiro de 2013, com os demais detalhes colocados no voto do relator. Então, vamos lá.